Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar o ano de 2022 falando de um grande personagem, de um não, de uma grande personagem. Aracide Carvalho Guimarães Rosa, o Anjo de Hamburgo. Solta a vinheta. Antes de falarmos sobre a nossa personagem, precisamos contextualizar. A Segunda Guerra Mundial começou em 1939 e terminou em 1945. No poder, na Alemanha, está o maior genocida da história mundial, Adolf Hitler. Pelas mãos dele, milhões de judeus foram assassinados em massa no que ficou conhecido como Holocausto. O extermínio dos judeus pelo Terceiro Reich foi tão grande que dos 9 milhões de judeus que residiam na Europa, dois terços foram mortos. Mais de um milhão de crianças, dois milhões de mulheres e três milhões de homens. Durante esse período, triste da nossa história, residia na Alemanha nazista a brasileira Aracide Carvalho Guimarães Rosa, poliglota, que trabalhou na Embaixada Brasileira em Hamburgo e foi casada com um alemão, com quem teve um filho, Eduardo Carvalho Tess. Falava quatro idiomas, português, inglês, francês e alemão, e chefiou a sessão de passaportes da Embaixada Brasileira. Logo no início do conflito, entrou em vigor no Brasil a circular secreta 1127, que restringia a entrada de judeus no país. Vale lembrar que o Estado Novo de Getúlio Vargas flertava com o regime nazista de Hitler. Mesmo assim, Aracy ignorou o documento e continuava a conceder vistos para os judeus. E como ela fazia isso? Colocava os vistos entre a papelada para as assinaturas. Aracy deixava de pôr neles a letra J, que identificava quem era judeu. Desse modo, ela livrou milhões de pessoas da prisão e da morte. Ainda na Alemanha, se casou com o poeta e escritor e com seu adjuto, João Guimarães Rosa. Permaneceram no país até 1942, quando o Brasil rompe relações com os alemães. Mas o retorno não foi tranquilo. Ela e Rosa ficaram quatro meses sob custódia do governo alemão, só sendo soltos depois de serem trocados por diplomatas alemães. Na sua biografia, inclui também a ajuda a intelectuais e compositores durante a ditadura militar brasileira. Aracy ficou viúva em 1967. Não se casou novamente. Sofria de Alzheimer. Morreu aos 102 anos de causas naturais em 28 de fevereiro de 2011. Aracy Guimarães Rosa foi agraciada pelo governo de Israel com o título de Justa entre as Nações. Seu nome está no Jardim dos Justos, no Museu do Holocausto. Ela também foi homenageada em Washington, nos Estados Unidos, e é conhecida como Anjo de Hamburgo. E aí E aí Obrigado.